Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal mais uma vez, tá? Hoje no Cozinha Simples com Congosto, trago pra vocês uma receitinha maravilhosa, tá? Vai ser cupcake de limão, bem simplesinho de fazer, tá bom? Então vamos pra receita? Bora lá! Bom pessoal, então pro nosso cupcake de limão, a gente vai começar aqui colocando o suco de um limão no leite, tá? Pode espremer direto aqui, tá bom? O leite, ele vai dar uma cortada com o limão, tá? Então a gente vai reservar aqui um pouquinho. Aqui no bowl, eu vou colocar então a farinha de trigo, raspa do limão, açúcar. A gente vai acrescentar aqui então agora um ovo, vamos quebrar o ovo separado, né? De saber se tá tudo fofinho. Então um ovo, o óleo e agora o leite. Olha como ele talha. Isso vai ajudar a deixar bem fofinho. Agora a gente mexe tudo. Mexeu, incorporou, agora a gente entra com o fermento, tá bom? Lembrando que a quantidade dos ingredientes vão estar na descrição do vídeo, tá bom? Colocou o fermento, mexeu, incorporou, tá pronto, tá? Prontinha a nossa massa. Certo pessoal, agora eu tenho aqui as forminhas então de cupcakes, que a gente vai colocar em cada uma. Certo pessoal, então já tenho aqui todas as forminhas. Agora eu vou trocar o meu cuê por uma colher pra ajudar a colocar a massa, tá bom? Lembrando que você não pode colocar cheio, tá? Coloca até a metade mais ou menos, tá bom? Pra não transbordar. Prontinho pessoal. Então essa massa, ela dá pra 12 unidades de cupcake, tá? Se você não tem essa forma aqui pra colocar essas forminhas, o ideal é que você coloque pelo menos em duas, tá? Porque só uma, a massa acaba fazendo com que ela abra. No caso aqui, coloquei como base a de silicone que eu tenho. Se não, colocaria duas ou três dessas de papel. Agora a gente leva pro forno por 15 minutos, mais ou menos. O forno tem que estar pré-aquecido aí entre 180 e 200 graus, tá bom? Vamos fazer o teste do palito. Assadinho, tá? Podemos desligar agora. Então pessoal, paro por 15 minutos, tá bom? Vou deixar esfriar e volto com vocês. Bom gente, então ficou pronto, né? Já esfriou também. E agora a gente vai fazer um recheio pra esses cupcakes, tá bom? Se você quiser servir assim, já é o suficiente, tá? Eu vou acrescentar um recheio aí pra ficar mais gostoso ainda, tá? Então vamos aqui pra bancada. Então aqui a gente tem o leite condensado, creme de leite e suco de limão. A gente mistura tudo. E só mexer. Pronto, misturou bem. Isso aqui vai ficar como uma mousse, tá? A gente vai levar pra geladeira pra ficar um pouco mais firme, tá bom? Gente, então enquanto a mousse fica um pouquinho mais firme na geladeira, a gente vai então mostrar como que faz pra poder rechear o cupcake, tá bom? Então vamos lá. Vou mostrar como que faz pra rechear então. A gente vai fazer um furo aqui no centro do cupcake. Tirar essa massa. Aqui você pode cortar o excesso e deixar só a tampinha, tá bom? Porque depois o que a gente vai fazer? Coloca o recheio e vem com a tampinha aqui, tá bom? E se você quiser deixar mais recheado também, aí é só tirar um pouco mais do excesso aqui da massa, tá? Pronto, pessoal. Então a gente já tem aqui o pavê que já tá mais encorpadinho. E agora a gente vai rechear então o cupcake, tá? Eu tenho aqui o que eu já abri. E agora você coloca a tampinha, tá? Mesma coisa. Vou fazer com todos e já volto, tá bom? Certo, pessoal? Então esse você pode colocar também um pouco de mousse em cima e raspa de limão, como também pode colocar chantilly, tá? Eu tenho aqui um chantilly já, vou utilizar, tá bom? Pra dar uma graça, né? Fica lindo. As pinhas de limão pra fazer uma decoraçãozinha aqui, tá? Mas se você não fizer, não precisa. Lembrando que isso aqui é ótimo pra vender também, tá? Então eu acabei recheando e decorando pra mostrar pra vocês. Que legal que ficou a nossa receitinha. Bem simples de fazer, foi rapidinho e ficou maravilhoso, tá vendo só? Então olha aqui, nossos cupcakes recheados. Olha a quantidade que deu. Eu fiz esse sem a raspa de limão e esse com raspa de limão. Aí fica a seu critério, tá bom? Se não quiser o chantilly, como eu falei, pode colocar um pouquinho da mousse em cima. Mas dá um charme, né? Fica lindo assim. Deixa eu mostrar de pertinho pra ver como ficou. Olha só, que lindo. Eu vou partir um e mostrar pra vocês, tá bom? Com o recheio dentro. Olha só então, que delícia que fica. Vou colocar isso aqui. Olha que molhadinho, cremoso. Pode experimentar. Isso aqui é muito bom. Bem refrescante. Nossa, muito bom. Então, muito fácil de fazer. Se você gostou, deixa seu like. Inscreva-se no canal. Compartilha aí. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.